Quantas vezes eu tentei dar o impossível Molhei as plantas que morriam no jardim Mas um dia o perfume invade E me lembra que eu existo pra mim E que evitar as surpresas da vida Evitar o meu coração Evitar sentimentos tão puros Me calam a alma e a voz Nunca vou me esquecer Quero muito me entregar Ao perfume que ficou pelo ar Quantas vezes eu contive a emoção Calei a dor e engoli minha razão Mas um dia o perfume me invade E exalquimia em mim E uma flor desabrocha em meu peito Usa flor que perfuma o jardim E as noites de inverno tão tristes Ganham luz e um brilho sem fim Nunca vou me esquecer Quero muito me entregar Ao perfume que ficou pelo ar Nunca vou me esquecer Quero muito me entregar Quero muito me entregar Quero muito me entregar Quero muito me entregar Quero muito me entregar